Falar da primeira impressão que eu tive ao chegar no aeroporto se resume a duas grandes, eu diria, surpresas positivas. A primeira são as instalações. Instalações de primeira qualidade, referência internacional. Não deixa a desejar em nada aos melhores aeroportos executivos do mundo. E a segunda são as pessoas. A gente tem um time espetacular, um time direcionado a clientes. A visão de atendimento ao cliente é realmente um diferencial aqui no nosso ambiente. E como eu já tive experiências anteriores, isso me deixou uma impressão extremamente positiva e animadora em ver a cultura, o DNA da organização, como é direcionado aos clientes.